É de a mãe, Andrei. Você pedindo é capaz de ela deixar. Mas se eu falar, vai arrumar confusão. Mas como é que eu falo, tipo? Eu não sei como é que eu falo. Entra uma história. Nossa, mas essa touca tá dando certo na minha cabeça. Enfim, entra uma história. Mas não fala, ela vai na quadra do Pina, não. Eu não ouvi quadra do Pina. Se falar que vai na quadra do Pina, ela não vai deixar vir, não. Você fala, mas vai, porque a gente vai ser aniversário, vai ter festa de pijama na sua casa. Se a mãe fez, falar que a mãe pediu, ela vai deixar. Melhor ainda, né, Divana? Ela falou, eu tinha Marinha aqui, eu vim pedir, senhora não deixa Divana dormir lá em casa, porque hoje é o meu aniversário, e a mãe vai fazer festa de pijama pra nós. Não vou falar isso, se inventar muita história, a mãe percebe que tá mentindo. Só falar que essa mãe pediu pra mim dormir lá, porque hoje é o seu aniversário, ela vai fazer festa de pijama. Pronto, acabou. Nossa, uma coincidência de eu fazer a escova justo hoje. Parece que alguma coisa que tava mandando. Aí você me empresta o conjuntinho da Bad Boy. Conjunto da Bad Boy. Esquece o conjuntinho da Bad Boy. Conjunto da Bad Boy é passado. Nós vamos com o conjuntinho do El-Chan. Sabe aquele da capa do CD? Que aquela pele tá com azul e a Débora do Brasil com amarelo? Eu ganhei o azul e a Amélia ganhou o amarelo. Aí a Amélia não vai, você usa o dela. Conjunto azul com bolinha preta e o amarelo de bolinha preta, que vem com a luva e tudo. Nossa, André, nem acredito. Mas vai abafar. Tudo tem aquele negocinho de relaxo aqui, assim, ó. É lindo, lindo, lindo. Ficou lindo pra mim, vai ficar bonito de ser também. A Amélia não vai, porque ela viajou, meu filho. Viajou? Viajou pra onde? Oi, Adinho, você tá aí? Eu tô. Se a Amélia não for com vocês, vai desfocar o bonde. Que bonde? O bonde das princesas, uai. Se a Amélia não for, vai ficar faltando um. Verdade. Vai faltar uma princesa. As princesas, a Fiona, a Tri, a Bu e a Vu. Vai ficar faltando a Funa. Cagar, menino e feio. Não dá confiança, não, André. Vamos continuar nosso assunto. Deixa o Edinho pra lá. O que nós tava falando mesmo? Ah, da boneca da Ochan que você ganhou, né? Boneca da Ochan. É bonitinho mesmo, parece uma capa do CD. Duas bonecas lindas, com a roupinha igualzinha a delas. Aí eu brinco com um, você brinco com a outra. Você brinca, não ia brincar com a outra. Eu não vou nem esperar pra ver onde que vocês querem chegar com essa conversa piada. Vocês acham que eu não tava aqui escutando, vocês combinando, não, né? Que vai enganar a mãe, fingindo que vai dormir na casa do André e feia do pijama. Ela vai na quadra do Pina. Vocês acham que eu sou bobo, né? Boca de sacola. Menino indecente, sou. Você não vai falar nada pra mãe, não, viu, Ed? Se vocês deixarem eu ir com vocês, eu não compro nada, não. Meu Deus, pai, nesse edinho. Esse menino parece formiga. Ele tá em tudo quanto é lugar. Deus é mais. E agora, Divana? Como é que não vai arrumar? Vocês querem dois minutinhos pra vocês conversarem entre os seis duos? Vocês disseram, disse, vamos levar ou não? Quer saber, Andréia? Vai lá e fala com a mãe a verdade. Fala com ela que hoje é seu aniversário, que a gente vai na quadra do Pina. Isso mesmo, Divana. Vou falar a verdade pra sua mãe. Que mentira tem perna curta. Vou lá falar com ela. Então vai lá e fala. Mentirinho, pai, eu disse que isso tudo vai falar a verdade. Mas não fala não. O pai do Jardim não se combina. Lógico, né, Divana? Você não acha que eu sou bobo? Você vai falar a verdade pra sua mãe, ela vai contar pra mim. A minha também não sabe, não. Mas não vai deixar eu ir, não. Deixa eu inventar isso tudo pra mim.